Fala, galera! Yeah! Vamos falar hoje sobre VIX. É o índice do medo. Bem, vou explicar pra você o que é o VIX e o que isso tem a ver com o coronavírus. Coronavírus! É isso aí, galera. Aqui você já sabe. Meu nome é Ricardo Brasil e esse aqui é o Ganhando a Vida Doidada. O canal de quem trabalha não é você, é o seu dinheiro. Bem, hoje vamos falar sobre o índice do medo! Medo! Do medo! É o índice do medo que é o VIX, Volatility Index. O mais famoso VOL. Já ouviu falar nisso? Bem, fica até o final do episódio que eu vou te explicar pra que serve esse índice. Já ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, dá o seu like e qualquer coisa, você deixa o quê, deixa o quê, deixa o quê? Deixa aqui nos comentários. Bem, galera, você deve ter visto aí que a Bolsa de Nova York caiu aí 7, 8, quase 10% em 3, 4 dias de carnaval, né? É carnaval, é carnaval. Eu tô me tomando, tô tomando nas garotas da Bolsa. Não sabe o que são as garotas da Bolsa? Acessa aqui esse episódio que eu tô tomando bonito, estou perdendo quase 20 mil com essas garotas. Quem não assistiu esse episódio, já pega isso aqui e explode aí! Vou explicar o que é VIX, tá, gente? Com essa volatilidade inteira, com as Bolsas desabando. Olha aí, olha essa notícia aí, ó. Bolsa de Nova York, uma das maiores quedas que teve aí de todos os tempos e depois também teve uma das maiores altas, subiu 5% num dia. O negócio está louco, está louco. O que é isso? Isso parece o quê? Parece um cardiograma, ó. Isso parece um eletrocardiograma, parece um earthquake. Earthquake é um negócio que, ó, só falar em inglês, sabe? Parece um que tá tendo um terremoto, sabe? O polígrafo ali, o terremoto. Põe aí uma cena de polígrafo aí, ó. E o que que é isso? O VIX nada mais é do que Volatility Index. Pra quem não sabe isso, ele tá calculando o quê? Volatilidade! Pra brasileiro aí, pra banqueiro aí, adora falar a vol. Olha como é que está a vol do ativo. Não é a vol não, ó. Não é a tumba-laca-tumba-tumba-tá. Não, não é a vol, a vol é uma falda não, é a vol. E esse índice é baseado em quê? Tá, esse é um índice americano, tá? Não tem ele no Brasil. Ele é baseado na oscilação das ações do SIP 500. Não sabe o que é SIP? Eu vou criar um episódio aqui ainda, tá? SIP do Standard & Poor's é um índice, tipo um Dow Jones, que tem nos Estados Unidos. Enfim, ele é baseado no preço das opções. Não sabe o que é opção? Ó, já assiste esse episódio. Ele é baseado no preço das opções do SIP 500. E aí, analisando as opções do SIP 500, ele começa a ver ali o que que acontece, afinal de contas. A partir de alguns cálculos ali, homéricos, ele tenta calcular a volatilidade, tudo mais, você cria um índice, que tem cálculos extremamente complexos ali no meio, a gente não vai entrar aqui em detalhes. Mas, em grande resumo é o seguinte, esse índice tá alto, o mercado está extremamente volátil, e o negócio, ó, é hashtag bundinha na parede. A galera tá com medo, e geralmente os ativos estão desabando. Então, geralmente os ativos caem, o VIX sobe. Se você quer saber onde você acompanha o VIX, vou deixar aqui, ó, o link pra você poder acompanhar, caso você tenha interesse. E ele se baseia o quê? Ele se baseia na expectativa de movimento das ações nos próximos 30 dias. Não quer dizer que ele é calculado de 30 em 30 dias. É uma percepção de mercado do que que vai acontecer daqui a 30 dias. Essa é a ideia. Só que ele é calculado ali, snapshot, snapshot, tipo, pode ser real-time, não sei se ele tá em real-time, mas de minuto em minuto você tem um VIX diferente, tá? Isso aí é tranquilo. Aí você fica sabendo se o mundo está caótico, se está no medo ou se não está no medo. Esse índice foi criado em 1993, e tenta ser o indicador de risco do mercado. Então, quanto mais alto ele tá, mais risco você tem. Quanto mais baixo tá o VIX, então menos risco você tem. Basicamente, a conta é essa. VIX tá muito alto, hashtag, bom dia na parede. Olha essas notícias aqui, ó. Por causa da queda de Facebook, olha aqui, ó. 25% do VIX disparou 25% por causa de uma queda bizarra do Facebook. Também teve outra situação aqui, ó. 40% ele subiu por causa de incertezas globais de 2019. E o mais recente, olha aqui o mais recente, ó. O mais recente, o mais recente, ó. Coronavírus! Coronavírus! O mais recente foi o coronavírus. Coronavírus. Todo o problema que a gente teve com coronavírus. Tá louca? O que aconteceu com coronavírus? O coronavírus subiu aí, ó. 46%. Põe essa reportagem aí na tela. Olha só, 46%. A bagaça disparou. Ih, teve uma volatilidade bizarra. Não sei se vocês viram aqui, ó. Olha aqui a live onde eu perdi 120 mil reais. Enfim, o mercado tava perigoso, não tava. Perdi 120 mil no dia. Foi a segunda maior perda que eu tive na face da terra. Tá, tá aqui, ó. Ih, será que é o índice do medo mesmo? Pra mim é. Por quê? Pergunta se teve live de final de mês de fevereiro. Adivinha quem não fez live de final de mês de fevereiro? Porque ficou com hashtag medinho. Hashtag bundinha na parede. E eu teria ganhado 150 mil reais. Mas o VIX me pegou. VIX me pegou. Fui infectado pelo VIX. Fato é que eu fiquei morrendo de medo. É óbvio que não foi por causa do VIX, mas porque eu vi o mercado oscilando que nem uma parada que eu nunca vi antes. Poucas vezes que eu vi esse negócio subindo 5%, cai 30. Enfim, ativos caindo 10%, 15% num dia. Fiquei morrendo de medo. E aí acabei não operando no dia seguinte. Perdi 120. Deixei de ganhar 150. Pelo menos fechei o mês ainda no lucro. Por incrível que pareça. Bem, acessa aí a live. Geralmente quando o VIX sobe muito, tem situações de grande nervosismo no mercado. O mercado tá tenso, tá estressado. Tá estressado. Ah, estressado. Para de ser doida. O mercado tá estressado. Você tem um risco maior. Basicamente é isso. É um indicador de volatilidade. Então, quanto maior a volatilidade, o risco é maior. Bitcoin aí que sobe 10% num dia, 20% num dia, cai 30% no outro. Enfim, se o VIX avaliasse Bitcoin, seria uma coisa de louco. Esse indicador, o VIX, foi criado por quem? Por quem? Por quem? Foi criado pela CBOE. Sabe o que é CBOE? Chicago Board Options Exchange. Foi criado ali pelo mercado de opções. De onde? De onde? De onde? De Chicago. Para medir o seu, o meu medo. Para medir o medo dos investidores. Então, o VIX tá alto, o mercado tá tenso. O VIX tá baixo, o mercado tá, ó... Suave. É isso aí, galera. Então, você entendeu o que é o VIX? Volatility Index. Tá? É isso? É isso. É o Volatility Index. É o índice do medo que é baseado ali no SAP 500, apesar de ter sido criado pela Bolsa de Chicago de opções. E o que aconteceu tá em pauta hoje em dia. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa do coronavírus. Ai, garoto. Cadê o coronavírus? Cadê o coronavírus? Cadê o coronavírus? Toma aqui, coronavírus! Vem aqui, coronavírus! Tu vai ver aqui, vem aqui, coronavírus! É isso aí, galera. Vem. Pode destacar aí, Ju. Espero que tenha ficado claro o que é o VIX. E aqui tu já sabe, ó. Já ativa o sininho, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha esse vídeo. É isso aí, galera. Por hoje, ó. Pregão. Encerrado. Esse índice foi criado em 1993 e... E tem uma informação aqui divergente, viu? Eu não sei se tinha essa divergente ou não, tá? Tem uma informação aqui que é o seguinte. Ele só avalia, ó, as opções de onde, de onde, de onde, de onde, da bolsa de quem, de quem, de quem? De Chicago, de Chicago, tá? Da CBOE, tá? Chicago Board Options Exchange, tá? Então, diz aí que o VIX, tá? Você vai ter que confirmar. Que fudeu, que aí o povo fica dando as informações. Já falei que era SIP e agora é CBOX, cadê? Ih, caralho, vou pegar a parada do coronavírus, peraí. A mágica... Ô, caralho. Parece parada de coronavírus? Parece, né? Ou não? Parece, cara.